Nesse momento ali, as vítimas, as duas moças que estavam aqui na região central de Londrina, estão conversando com as equipes policiais. De acordo com elas, elas foram assaltadas bem aqui no cruzamento da rua Natal, aqui no centro, com a Leste-Oeste. Agora os dois suspeitos do crime estão aqui. Vamos tentar conversar com eles também aqui na viatura. Esse de camiseta vermelha aqui. Como que é seu nome? Você não quer falar nada? Não quer se defender? Você roubou alguém? Como é que foi? Tá certo, gente. Ninguém quer falar nada. Ao menos tentar se defender. Agora eles vão ser encaminhados aí para o quarto de distrito policial, pelo pessoal aqui da polícia militar, justamente para poder conversar a partir de agora com o delegado de plantão. A vítima conta que foi contida por um dos bandidos, para que o outro assaltante levasse o celular dela. Ele apareceu, segurou pelo lado esquerdo, tentando pegar o celular. Aí eu joguei o celular para tentar jogar dentro do colégio, mas ele caiu no chão, aí foi onde ele saiu correndo, o amigo dele saiu correndo atrás. E a galera também viu que era assalto, tudo saiu correndo e segurou ele aqui embaixo. Marcos Paulo da Silva, de 42 anos, e Ademir Ferreira, de 41, foram segurados pela população depois do assalto e levaram uma bela surra. Uma situação que está se tornando rotina, a população inconformada com tantas injustiças, vendo tantos reincidentes, tantos bandidos que são presos e logo em seguida já estão em liberdade e repetindo os mesmos erros, a população acaba extrapolando, se emocionando, indo atrás desses bandidos e fazendo justiça com as próprias mãos. Apesar de nenhum ferimento aparente, os dois, que já tem passagens pela polícia, foram até para a UPA, passar pelo atendimento médico.